Gente, olha o tempo que tá ali, é o tempo pra deixar o like Ah não, 10 segundos? Ah não Eu já vou correr e deixar o like, não tem como Eu já dei meu like Não tapa o meu like O meu já foi Eu consegui Eu consegui, eu também consegui Eu consegui, eu consegui Ô Du, pera aí, tem uma dúvida Agora que eu dei o like no teu vídeo Você deixa eu sobreviver? Não Não seja assim, Dudu Não seja assim Tem dois guardas Biano, a estratégia é a seguinte Olha que legal A estratégia é subornar O Dudu com um pão de bataquejo E pegar a arma dele Dudu, eu te dou bobuco se você não me matar Vamos conversar, Dudu É, Dudu, pra que isso, Dudu? A gente é amigo, né? É, Dudu, vamos conversar, Dudu Vamos, Dudu Amigo, desde 2017, Dudu Lembre-se disso Lembre-se aí, filho Eu tô aqui, eu tô aqui É que eu tô vendo as missões, cara Ali tem uma missão, ó Você tem que matar uma pessoa E você tem que fazer todo o jogo Então é só uma pessoa, Dudu, alivia pra gente aí, Dudu, que isso? Ah, não, não posso aliviar Olha, se eu não aliviar o meu líder também não vai Ah, mas daí você dá um supapo no quadrado, pra que isso? Calma, gente, tem que pensar assim, qual que você é, Dudu? Triângulo? Eu sou o triângulo Se o Dudu não fizer o trabalho dele, o quadrado vai ter que... Vai ter que... Eita, que isso, cara? Mas a gente acende de novo, cara? Que isso? Eu sou o bolinho, Dudu A gente paga a conta de luz, que isso? O negócio é o seguinte Não O triângulo e o bolinho, Dudu, Biano O bolinho é só a administração e o triângulo é o soldado Quem manda em tudo é o quadrado Vai lá, Dudu, faz o vidrão Temperado, temperado Vambora, vambora Cara, eu só sei que tipo Eu vou tirar minha fotinha aqui Tirei minha fotinha Nossa, minha fotinha ficou linda Com o som de máquina de registradora Mano, quem não tira a foto, eu vou tirar Que isso, Dudu? Essa agressividade logo nisso E aí, cara, esse daqui é quem? Quem que é você, Dudu? Esse daqui é quem? Cadê o Dudu? Eu sou esse daqui, ó, tô pulando Ah, esse aqui, ó, esse aqui Tira a arma dele Pega a arma dele, pega a arma dele Pega a arma dele Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vai, marcha Fica no meio da galera pra ele não ver Fica no meio da galera pra ele não ver Vambora Ó, batata, frita, um, dois, três Vambora, vambora Batata, bora, fight, bora, fight Pô, 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 pô Que isso, esse fight? Não, não, Dudu, para Calma Calma Sem violência, sem agredir Ó, Dudu, explica de novo Essa função aí Então, né, você vai matar as pessoas que... Calma aí Agora foco Calma, foco Ah, por que o Dudu pode continuar andando? Ô, tá de raque isso daí Ô, tá de raque isso daí Vambora, vambora, família Vambora, vambora, vambora Arrocha, arrocha Arrocha Para Calma Respira Ah, não, gente, eu morri, véi Claro Cadê? Ô, André, eu ganho por você, cara Eu ganho por você Eu deixo uma flor lá depois, pode ser? Eu quero um girar Ganhei, família Ganhei, família Ganhei, família Bora, bora Mas você atirou em alguém, Dudu? Não Não dá pra atirar Você vai matar em quem morrer Essa foi boa, hein, Dudu? Então a gente tem que limpar o corpo de quem morrer Ah Ah, tá Ô, gente, eu não sabia que o seguro de vida é a 50 Robux Caraca Tá caro Nossa, um menino em cima da linha Um menino em cima da linha Um menino em cima da linha Dança Para, Dudu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que isso? Tá, eu vou dançar Se você quer que eu dança, eu vou dançar Tá bom, vai Vamos dançar Eita T barra, Edense Olha, três pessoas morreram T barra, Edense Três pessoas morreram T barra, Edense T barra, Edense T barra, Edense Cara, três pessoas morreram Eu fui uma delas, que vergonha Parabéns, André Parabéns, André Bora Ele conseguiu se mover depois que ele já estava parado Esse é o melhor Bora Parabéns aos meninos Nossa, 44 centavos Que isso, cara? Não, 44 dólares Ah, já dá para comprar gasolina Ainda só para comprar um picolé Caraca, 44 dólares dá 44 vezes 5 Quanto que dá? É Um pão Dá um pão Dá muito Dá muco? Não, eu não quero muco, cara Eu quero dinheiro Eu só sei de uma coisa Nossa, essa música é mais legal, né? Eu só sei de uma coisa Vamos embora Já dava para comprar uma passanha de um Celta Celta? André, qual que é o carro que anuncia a permissão do tempo? Ah, o Celta está por dentro, né? Ah, sem graça, velho Não basta fazer a piada do Mickey Eu tenho que roubar a piada do Mickey Sério? Vamos embora, família Não, eu estou zoando Mas eu sou um gordinho a parada aqui também Meu problema vai ser o cabo de guerra Dudu, você faz o favor de me deixar Deixar que eu possa me concentrar tranquilo, tá? E aí, Binando? Não fica me pressionando com esse trabuco na minha frente, tá, Dudu, Betê? Calma, calma Peguei o pior O Bino pegou o triângulo Deixa eu ficar perto do Rogério, né, gente? Ah, não, não, não Aí, Duduzão, consegui, meu amigo Já consegui, ó Já consegui, Dudu, calma Olha que legal esse jogo Dá pra expectar as pessoas Calma que eu sou pro player Você tem o corpo dele, boa Calma que eu sou pro player, Dudu, calma ainda Então não é vocês que atiram, Dudu? Vocês só atiram? É a gente É a gente que também atira Eles atiram e depois tem que limpar Você fez a bagunça, só você que limpa, entendeu? Faz todo sentido Faz todo sentido Sem piedade Quem que foi esse, Dudu? Sem piedade, meus amigos Olha a música depois Olha a música, olha a música Isso Legal, né? Divertido Agora começa uma musiquinha amigável É Do tipo, o Bino vai dar Robux Que isso, cara Nossa, aí depois vem essa música clássica, né? Tipo um jazz Olha Tipo um jazz É? Olha Nem parece que vai acontecer Olha 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 Agora 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 é a hora A rocha A rocha A rocha 15 jogadores restantes 15 jogadores restantes Temos Oh, parabéns aos ganhadores Ganharam os tracenta 69 reais é o nosso prêmio agora Não, dólares 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 Ae, agora E ele igual a 300 e poucos reais Ae, já vai comprar um iPhone, véi Eita Um iPhone com três bocas Que? Caralho Peraí, cara Vamo Mano, essa música De desenhos antigos, né, véi Aquela música clássica Eita, voltamos Eita Ah não Ô, Dudu, ajuda a gente aí Ah, não posso fazer nada Dudu, os caras estão de ignorância Eu só posso limpar o corpo de quem morrer Você tá falando sério? É Imagina se o Dudu pudesse atirar agora Mas eu posso É, mas não pode machucar a gente dando tiro Não É isso que eu tô falando Não, tô pensando no dedão só Quanto tempo? Cadê o tempo disso, gente? Pra gente saber quanto tempo que tem dessa luta aqui Acho que ninguém vai morrer aqui Eu quero ficar em paz Eu não quero lutar com ninguém Todo mundo tá vivaço Ó o líder aqui, ó Oi, papai 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 Que papai, cara Papai Papai Hein, Dudu Ô, papai Aquele quadrado ali Falou que eu sou feio Papai Porque eu sou um triângulo Papai O Bianno tá lá Na boa É, papai Ninguém morreu Mó paz Mó paz Assim que tem que ser, povo As pessoas têm que se amar Não pode se odiar Não pode ficar dando porrada um no outro Então, né Olha que 96 96 Quero fazer Pipi Pipi Deixa eu fazer Pipi No banheiro Vai no banheiro Ó Você vai no banheiro Fazer Pipi Calma, nós temos um triângulo, um círculo e um quadrado Por que eu não tenho um retângulo também, hein? Ué Eu quero um retângulo Retângulofobia Eu poderia ter um losango Eu queria um losango também Caraca, losango? É, losango Quantas faces tem um losango? Uma só, né? Realmente Ai, eu tava te testando, tá vendo aí? Qual fase que... Ai, ai, ai Ai, ai Hora de apertar espaço que nem louco Por que que tem um trilhão de pessoas do lado de cá e... Eu vou ficar do lado que tem mais gente Tá falando sério que... Ah, não, eles dividem, né? Certinho Já tá valendo Sim, já era Aperta espaço Ih, morri Aperta espaço, Oscar Morri Não, não, não Acabou Meu Deus do céu O que que eu faço? É isso, Bianca Seja bem-vindo Eu vou voltar Que seja bem-vindo Que eu vou pagar pra voltar Não vai, não Voltei pra vida Nossa É, eu tô vivo Valeu, time Pera, foi vocês que me mataram? Não Não O que aconteceu do... Tá dando trabalho aí, Du? Na verdade, não tem que fazer nada Sério? Eu tô esperando Sério? Só queria atirar em pessoa Nossa 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 Vambora 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 Estamos quase na final Sim O piano paga o seguro de vida lá Rico Oh 125 dólares É isso, família 125 dólares Vai comprar um que, velho? Hum Um camaro Caraca Um camaro É brincadeira Porque a gente vem aqui Arrisca a vida Pra ganhar 125 dólares Pra comprar roupinha nova Pra vir arriscar de novo Vamos embora É, a gente morre Vamos embora É, a gente morre Nós vamos ganhar a corrida, ó A gente nasce de novo A gente morre A gente nasce de novo E encarnação Eita Vamos ganhar Vamos ganhar Eu vou chegar primeiro Duvida E o Roger está na frente Enquanto o povo está correndo E o povo está indo atrás O Roger continua correndo Ganhei Ganhei Ah não Marbles Cara, esse é louco Nossa, esse aqui é difícil Eita, dá bolinha de gude, hein Ah não Aqui o bicho pega, gente Nossa Gente, uma dica É só Ganhe Uma dica, ganhe Duas dicas Não perca e ganhe Uma dica Não deixa o Dudu Ficar perto de você Nesse momento É, mas menos que fique Eu vou achar a Gude E se eu ficar perto dele? Não, Du Desce Eu sou o papai Pera, você que é meu filho? Ou é você? Ou é você? Não, pera Sou eu aqui, ó Estou pulando Oi, você Você Tenha piedade de mim, meu filho Você Boa sorte Vai começar Nossa Pampão 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 Que tenso, né, cara? Sim Minha primeira aposta Minha primeira aposta Vamos ver Eu apostei duas Na primeira Ganhei Boa A minha primeira Eu ganhei É isso sim Eu tô vendo Tudo que tá acontecendo É isso Vambora Ganhei Bora Eu também ganhei Gente É isso Vambora Bora Bora Olha só Nós temos o que entre nós? Nós temos dois sobreviventes Um soldado Eu perdi a segunda rodada Perdi 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 Não Eu vou chorar Tchau Tchau